Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Vai casa o treinta veio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Vai casa o treinta veio, eu vou contar pra vocês A pessoa mais querida, que eu amo de montão Tá brigada comigo, não sei por que razão Vai casa o pão de branco, já deu separação Eu vou beber mais uma pra calar a paixão Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Vai casa o treinta veio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Vai casa o treinta veio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Vai casa o treinta veio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Vai casa o treinta veio, eu vou contar pra vocês A nossa casa é um jardim, mas está batendo a flor A nossa terra é fria, sem o seu valor Meu peito apaixonado, tá sentindo grande dor Se o meu bem não voltar, eu vou morrer de amor Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Vai casa o treinta veio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Vai casa o treinta veio, eu vou contar pra vocês Tchau 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 Tchau